Coordenadoras da Covid-19, Odete da Silva Viegas, a sua informação lhe disse a conferência e a imprensa e a salão Palácio das Cinjas, que é colhe-dia lhe terça-semana. Odete até tem cidadão na entolo, nebe baixa e a centro isolamento Veracruz. Se alta, e a loronça não se engrua fulanzaneiro tinang, também cidadão na entolo, ne, e o resultado testa tudo negativo. Mas bem, Odete, que o cidadão será nebe alta, tem que cumprir na fatem medidas preventivas e da Nebemac, Ministério da Saúde, Ramutu, a Organização Saúde Mundial, Fossayona. O que é que o cidadão é nebe baixa e o isolamento, Ramutu, não se engrua. E hoje, nós recuperamos a nebe baixa e o ativo e positivo, sem baixa, Ramutu, não se engrua. Cidadão na entolo, ne, timor, an, roto, sexo, mane, roidade, 34 anos, 29 anos, no moço, 19 anos. Cidadão na entolo, ne, timor, an, roto, sexo, mane, roidade, 34 anos, 29 anos, no moço, 19 anos. Ida, dia 2 de janeiro, na enrua, dia 3 de janeiro. Submete, bateste, sua, padalaúlup, irra, 7 de janeiro, e s non, intolo, ne, teste, negativo, padaluúlup. E submete, fale, bateste, dela rua, irra, 9 de janeiro, 2021. Há, fomos, uns,ώνem, resultado, dela rua, negativo, roto. E tem passageiros, passageiros de Nambémaca, ralo viagem, Rússia, Iuki, Torre Timor-Leste, IHA, de 22 de dezembro de 2020. Legenda Adriana Zanotto